Descento. Eu faço verso de noite, eu faço verso de dia, eu canto para o guri, eu canto para a guria, eu sou eu que estou falando, agora estou trovando com o Jurássir Garcia. Com o Jurássir Garcia, e sim a voz se levanta, o povo se admira, mas ninguém de nós se expanda. Eu quero mostrar para todos o tamanho dessa planta, jamais será esquecida que para quem nos deu a vida, estamos na semana sem. Estamos na semana santa, estamos cantando de novo. Para lembrar essa gente, por isso que eu me comovo. Sei que se eu cantar bem, com certeza me promovo. Porque eu sou um baita guasca, e eu desejo uma feliz Páscoa para todo este meu povo. Eu sou um baita guasca, e eu sou um baita guasca, e eu sou um baita guasca. Eu sou um baita guasca, por isso que eu amo para o arredondiês, pada stanho para o nome da Juávia. Ele foi morto na cruz Por isso que eu dou valor Jesus Cristo muito querido Derramou muito suor Devemos tudo por Ele E porque somos pecadores Por isso morreu na cruz Esse nosso querido Jesus Que é o nosso Salvador Que é o nosso Salvador Reflete o que eu queria Que nossos versos sirva De conselho e alegria Estamos todos muito bem O alguém está na judiaria Pra que ninguém sopra mais Todos nós sermos capaz O que eu faço Salvação e a garantia Salvação é garantia E pra Deus eu tiro o chapéu Isto é pura verdade Porque eu não faço escarcel Jesus Cristo poderoso Merece o maior troféu E lembra do dia aquele E eu quero me encontrar com Ele Quando eu chegar lá no céu Quando eu irá para o céu Tu sempre há de lembrar Também eu aos que nos ouro Agora vou reclamar Tamo na semana santa Loguinho ela vai findar Chega muita festança E não faço só esplê a bolsa E se esqueçam de rezar Valeu! 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 Se esqueçam de rezar Isto é pura verdade Tanto serve para o povo do interior E para o povo da cidade Por isso que eu peço a Deus Que é o Pai da bondade Porque se não houver reza Eu sei que Jesus nos despreza E não entramos para a eternidade Não irmos para a eternidade Lá não vai ir com troféu Só vai se empreender Só vai se empreender Só ter a paz No morro do hotel Jesus Cristo foi por nós É o Senhor mais fiel Ele sempre a comandar E só vai se empreender E só vai se empreender Quem for fiel ao céu E é tudo o que eu preciso É verdade Mano velho A cobra que bate o guiso E nós dois aqui trovando Fazendo versos de improviso Além de irmão Tu é meu amigo E eu quero encontrar contigo Um dia no paraíso Se vai lá pro paraíso Vamos, não estamos iguais Não se é que o milho do verso Pois são dois mortais E Jesus é o salvador A tanto esses ideais Vai vir você e eu com calma Vai ser salva Vai vir você e eu com calma 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 Para toda essa gente favorita Eu te agradeço, mano velho Por nos fazer uma visita Eu estou muito contente Recebi a tua visita novamente Nos pavos de Santa Rita Eu te agradeço, mano velho